Portugal deixou Cristiano Ronaldo no banco e foi o substituto quem brilhou. 6x1 na Suíça, a maior goleada da fase de oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. O substituto de Cristiano foi Gonçalo Ramos, de apenas 21 anos, que marcou 3 gols. O primeiro, o hat-trick, como é chamado, jogador que marca 3 gols, da Copa do Mundo de 2022. Depois do jogo, levou a bola pra casa, como reza a tradição dos hat-tricks, o Gonçalo Ramos. Ele é goleador do campeonato português e nunca tinha jogado pela seleção de Portugal principal, até ser chamado pra Copa do Mundo. Ele é conhecido, entre os amigos e colegas de futebol, como feiticeiro, porque dizem que ele tem muita sorte com rebotes. A bola bate no goleiro, bate na trave, bate no zagueiro e sempre sobra pra ele. Não foram assim os gols que ele marcou contra a equipe da Suíça. Teve também gol do Pepe, gol do Rafael Guerreiro e um golaço do Rafael Leão, fechando a goleada portuguesa. O Cristiano Ronaldo ficou no banco por opção técnica, entrou só na reta final do segundo tempo, quando o resultado já estava construído. Não fez falta a presença do CR7 não, viu? Que ainda, apoiando o lado de fora, viu seus colegas terem uma grande atuação. Portugal agora enfrenta Marrocos nas quartas de final da Copa do Mundo.